Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Sal do Imanos, hoje estou aqui novamente em live twitch.tv barra saldo se você não me segue e vamos abrir muitas caixinhas aqui no csgo.net com vocês se você é novo aqui no canal não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, hoje estamos aqui no csgo.net com 700 dólares e 700 bonus points mas antes de qualquer coisa mandar um salve especial pra todo mundo que tá aqui no meu chat já estão me chamando de ator porque eu comecei a gravar vídeo e eles falam que eu sou ator então galera, hoje eu vou sortear pra rapaziada duas caixas de luva, uma para os subs e uma pra todo mundo vou gastar mais ou menos uns 2.400 reais pra abrir e um salve pra geral, já estamos aqui com 335 pessoas na live um abraço pra todos vocês vamos lá então rapaziada, vamos abrir umas caixinhas e se você quiser abrir caixa também aqui no csgo.net presta atenção no que eu vou te falar, eu tenho um presente pra você entra pelo link que tá na descrição, clica aqui nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O esse meu cupom promocional vai te dar 50% de bônus na hora que você for depositar não é 10, não é 20, é 50 50% de bônus na hora do seu depósito então tipo, depositou 10 dólares, você vai receber 15 depositou 1.000 dólares, você vai receber 1.500 depositou 1.000.000 de dólares, você vai receber 1.500.000 e lembrando que você pode utilizar o cupom quantas vezes você quiser então se você quiser depositar 100 vezes 10 dólares todas as 100 vezes que você for depositar, você pode utilizar o cupom SAULO todos os depósitos seus terão o bônus de 50% vale bastante a pena, o link do csgo.net tá na descrição e tem outra vantagem de utilizar o cupom SAULO além de obter esse 50% de bônus você também participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de fevereiro é de simplesmente essa carambitlore de 3.300 reais pra participar do sorteio dessa carambitlore é só você utilizar o cupom SAULO aqui no csgo.net e mandar print nesse formulário que tá na descrição quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar uma vez que você utiliza o cupom SAULO, você pode participar de todos os sorteios que tem aqui no canal então tipo, você depositando agora em fevereiro, você vai participar do sorteio de março, abril, maio, junho todos os sorteios então vale bastante a pena utilizar o cupom SAULO e quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar vamos começar a abrir caixa aqui então rapaziada estamos com 700 dólares e 700 bônus points vamos abrir aqui 5 do Fallen como quem não quer nada como quem não quer nada e tivemos o sub do Jorge Jorge, obrigado pelo sub ó, veio essa Desert Go Hand Cannon que é boa até Titi Ferreira, obrigado pelo sub também, meu querido chuva de corações rapaziada, conseguimos aqui uma Desert Eagle Hand Cannon de 140 dólares no total, essa abertura nos rendeu 212 vamos abrir mais duas do Fallen verdadeiro lindo, maravilhoso, melhor álper do mundo depois do Simple fiquei quieto agora melhor não falar muitas coisas, senão bora ainda tem aqui mais uma do Cold vamos mais uma do Cold tem o cu tem o cu tem o cu, a galera aqui já tá me xingando rapaziada da live já tá me xingando porque eu falei que o Simple é melhor que o Fallen obrigado, o Fallen é muito bom, muito bom mas o Simple também é mas não tem como, eu sou muito fã do Simple eu sou mais fã do Fallen do que do Simple mas né, do Simple né Simple é Simple né não tem como tá galera, tô aqui com mil dólares ainda qual caixa que vocês querem que eu abra? vamos abrir uma Bitcoin de 80 dólares uma só pra ver assim, só pra testar só pra testar qual que é da fita, tá ligado? só pra testar se tá boa ou não a caixa ai meu Deus do céu ai não, Pedro olha a merda tá, mais duas, mais duas da Bitcoin quem confia digita um ai vai, abre, já cliquei umas mil vezes aqui vai, bora, bora, bora mano, eu tô achando que eu me fudi, mano sem nem ver o resultado eu já tô o Blaze Safe, quanto, quanto, quanto? 325 Safe do Safe do Safe Safe, papito Blazezinha God God demais, mano vale a pena a gente solicitar essa Blaze pra ver se ela vem com algum adesivo raro, irmão imagina, nossa tem um aqui que tem até tem até adesivos da iBuyPower colados tem fúria mano do céu Blazezinha bem nice vamos ver o que mais que a gente consegue hoje ó, o rapaz aqui acabou de ganhar uma Alp Neonor na minha caixa então eu vou confiar vou 3 vezes na minha própria caixa bora bora minha própria caixa tá dando bom então vamos ver aí fala fala da minha caixa, irmão AK Headline e uma Desert Eagle Cobalt Disruptor AK Headline de 40 dólar e a Cobalt de 33 Safe tá, galera vamos fazer o seguinte vamos solicitar essa Blaze e essa AK pra ver qual que é da fita e vamos tentar o aprimoramento dessa Desert Eagle pra uma AK Imperatriz que é bem mais legal do que essa Desert Eagle nada a ver Safe Safe 33 virou 46 mano, eu sou muito bom eu sou muito bom papito é só profite atrás de profite vou solicitar essa AK também de 46 dólares e digo mais vou colocar essa AK a venda a venda aonde, Saulinho? se liga se liga que eu tenho novidade pra galera do vídeo que a galera do vídeo não sabe ainda eu ainda não falei no vídeo Instagram Saulo Store papito chegou a lojinha que vocês tanto estavam pedindo vou vender todas as minhas skins e vou comprar skins dos inscritos também já postei aqui se você quiser comprar ou vender skins Saulo Store já entra em contato aí com o Saulão é diretamente comigo que você vai estar falando tá? então não me xingue se eu demorar muito que eu tenho um dia ocupado mas vou te responder se eu não responder vai mandando mensagem até eu responder tá aqui Saulo Store vamos ver se já chegou alguma coisa aqui pra nós ó a Blaze chegou galera ela vale 380 e poucos dólares 2 mil reais 2.055 reais ela veio com adesivo sabedoria do dragão brilhante vamos dar uma olhada nela dentro do jogo porque mano essa eagle é muito linda vamos ver se ela veio com float top ó rapaziada tá bonita hein float 0.01 tá linda essa Blaze blazerzinha hein god obrigado pelo sun aí também lindão chuva de corações galera o que vocês acharam dessa Blaze eu achei o aço achei o filé do filé do Bino gostei gostei o que vocês acharam esse adesivinho aqui do Dragon Lore aqui top top demais top demais essa eagle blazer ó pego ou não pego galera vou deixar vocês aí decidirem pego ou tento algo mais legal tá vamos ver se chegou aqui outras skins vamos dar um F5 chegou aqui a Imperatriz também ela vale 60 dólares veio pouco usada 310 reais vamos inspecioná-la no jogo ela veio com float 0.11 um float muito bom pra uma Minimal Year e mano tá linda hein tá linda essa Imperatriz eu já vou como já vou logo aceitá-la aceitá-la aqui safe do safe tá maravilhosa essa Imperatriz já aceitei e ela vai diretamente pra loja irmão ela vai diretamente pra loja bom rapaziada essa Eagle aqui que eu tô na dúvida seu pé eu vou pegar eu vou pegar peguei peguei a Eagle irmão 2 mil reales e vai pra loja também não quero nem saber não quero nem saber peguei 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 e vamos lá rapaziada já pegamos essas duas skins e ainda tem uma headline que tá pra vir que deu uma bugada aparentemente e ainda temos 764 dólares é papito mano eu vou insistir na Bitcoin ela abaixou o preço tá 45 dólares insistir na Bitcoin bora bora que bora já usei meu soro como de costume Hyper Beast eu acho que profite 23 doleta 23 doleta Hyper Beast mas é o seguinte vou pegar ela também vou pegar a Hyper Beast também pra quê? pra colocar na loja também né papito bagulho é louco processo é lento vou abrir mais 10 só que agora no modo rápido 50 ok Neo Fox obrigado pelo sub lindão chuva de corações aí nesse chat maravilhoso e mano 743 dólares eu vou por tudo ou nada papito eu vou por tudo ou nada 4 caixas de faca e 6 do... bora eu acho que eu me lasquei irmão 400 eu gastei que merda hein tio com forma de 78 doll 100 mano profitaço irmão tá ainda temos aqui 26 bonus points a gente pega esses 26 abre uma do device como quem não quer nada vai aqui pro contrato e coloca essa 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 500 doll no contrato Dragon Lore butterfly safari mesh irmão que merda vamos fazer o seguinte vamos jogar essa butterfly safari mesh pra uma M9 case hardnage que pode vir blue jam deu bom deu bom já sei que deu bom safe do safe e vamos solicitar aqui então a M9 case hardnage e a alp hyper beast torcer pra essa M9 aqui vir blue jam e vamos esperar também a AK headline desbugar mano no total hoje deu bom pra caralho safe do safe aí rapaziada chegou a hyper beast ela vale 31 dólares em reais 169 reais e veio testada em campo já aceitei já peguei ela pra mim outra skin que vai com certeza pra lojinha irmão vai pra lojinha que mano é um projeto do salto o float maravilhoso irmão 021 pra uma field tested tá maravilhoso esse float e mano linda 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 essa up linda chegou aqui também a M9 hum ó rapaziada aqui no site tá falando que ela vale de 350 na Steam ela tá por 290 então talvez ela tenha vindo com um overpay por conta de alguma coisa vamos ver ela dentro do jogo pra ver se compensa a gente pegar ela pra nós irmão olha a quantidade de azul nessa faca papito cê é louco float 028 ok mano isso aqui é o playside é o playside com certeza eu vou pegar essa faca pra mim irmão com certeza peguei uma faca stat track com muito azul muito muito azul mesmo mano eu quero muito ver essa faca dentro do jogo puta caveio só que não sei porque cancelada quem enviou cancelou provavelmente tá voltou aqui vamos jogar ela pro aprimoramento mano foda-se 10% sacrifiquei a K headline sacrifiquei a K headline depois desse profit vamos ver essa faca dentro do jogo irmão equipar CT mais TR vou colocar com essa minha luvinha mano vamos ver essa faquinha aqui cê é louco irmão cê é louco cê é louco cê é louco cê é louco profitaço então rapaziada 5 4 3 2 1 mano essa faca tá com muito azul que faca maravilhosa na moral curti demais curti demais ó dependendo do ângulo que cê vê mano eu achei absurda e aqui nessa parte atrás ela não tá cinza ela tá meio azul com dourado tá ligado ela não tá azul com cinza ela tá mano eu curti eu curti pra caramba deixa aí nos comentários o que vocês acharam conseguimos hoje então essa desert eagle blaze simplesmente maravilhosa também mais novos conseguimos essa desert eagle blaze conseguimos essa k47 imperatriz conseguimos essa alpe hyper beast e conseguimos pra finalizar com char de ouro essa faquinha que com certeza tá com mais de 50% azul no play side que com certeza absoluta tem um overpay por tá maravilhosamente linda então rapaziada esse foi o vídeo conseguimos muita skin foda se você gostou deixa que like se inscreve no canal eu venho nessa um beijão do sol pra todos vocês e fui tamo junto do mês peace peace